Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva e o nosso tema agora é o que se passa na cabeça e no coração dessa pessoa o que se passa na cabeça e o que se passa no coração dessa pessoa é o canal Enigma do Oriente, é o canal que mais cresce deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa família Enigma do Oriente, tá? Quero agradecer a todo mundo que está fazendo quero agradecer a todo mundo que está fazendo aqui do nosso canal esse sucesso está compartilhando os vídeos, está contribuindo para o nosso crescimento, tá bom? Muito legal que vocês estão aqui no nosso canal, eu agradeço desde já e vamos descobrir o que se passa no coração dessa pessoa que você gosta o que se passa no coração e na cabeça dessa pessoa você só tem que trazer a energia da pessoa para cá para a gente poder descobrir simples assim deixe o seu like, ative o sininho e quero lembrar vocês também da promoção, tá? aonde eu, Igor Silva, respondo cinco perguntas por um valor simbólico a resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar uma consulta gostaram, né? muito obrigado bom, opção 1, a pedrinha marrom opção 2, a pedrinha branca opção 3, a pedrinha azul faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais mais chamar sua atenção eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar tão extenso dê uma pausa no seu vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha afastei a opção 3 afastei a opção 2 vamos na opção número 1 a pedrinha marrom, gente o que se passa na cabeça e no coração dessa pessoa em relação a você vamos ver o que se passa na cabeça e agora no coração canal enigma do oriente sempre com tiragens rápidas porém eficaz e tiragens que batem com você entendeu? e se não bater, tu faz uma consulta particular pra quem escolheu a opção número 1 o que se passa na cabeça desse ser humano em relação a você gente, essa pessoa aqui é uma pessoa que ela faz planos de vivenciar momentos felizes com você ela faz planos de celebração com você é uma amizade que pode ter virado amor é um amor que pode estar tendo agora num momento mais amizade por que eu falo isso? porque essa pessoa está sofrendo entendeu? então na cabeça dela em relação a você ela tem amor mas no momento ela está sofrendo ela não está bem essa pessoa está com medo de te perder e isso é o que passa na mente dela e ela está pensando em ter uma vitória por rendição ela está pensando em te dar uma vitória por rendição o que é isso? te dar razão mesmo contra a vontade dela por que? porque ela está buscando um equilíbrio porque ela está com medo de te perder essa pessoa tem medo de te perder isso é o que está na mente dessa pessoa Igor, o que está no coração dessa pessoa? no coração dessa pessoa está o reinício é o desejo de voltar para a sua vida porque essa pessoa está apaixonada por você tem muito desejo está com uma visão diferente e essa pessoa quer um sentido novo na vida dela e no coração dela ela está vibrando isso ela está vibrando amor por você ela está vibrando um renascimento desse amor ela está vibrando um recomeço e ela sabe que tem que curar o coração sabe que tem que fazer as coisas diferentes para poder voltar para a sua vida senão ela não vai conseguir e na linha de coração dela na mente dela e isso na linha do coração dela ela descobriu que te ama, gente ou a flecha do cupido pegou ela e hoje, hoje não tem não tem mais o que temer essa pessoa está apaixonada e ela descobriu isso entendeu? e ela está com muito apego a você também por isso que essa pessoa hoje vai querer ter uma nova oportunidade com você isso é o que ela sente o que se passa na cabeça o que se passa no coração no coração dela ela quer você na mente dela ela está sofrendo por você entendeu? porque tem orgulho não combinou com a sua realidade você já sabe faça uma consulta particular nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 fazemos e desfazemos trabalhos feitiços e especialidade na área amorosa promoção por tempo limitado aonde eu, Igor Silva respondo 5 perguntas por um valor simbólico a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar uma consulta tá bom pessoal? opção 2 a pedrinha branca o que se passa na cabeça e no coração dessa pessoa vamos ver o que se passa na cabeça dessa pessoa canal enigma do oriente o que se passa no coração coração é uma coisa cabeça é outra né gente bom, o que se passa na cabeça do coração de quem escolheu a opção número 2 da pessoinha de quem escolheu o coração número 2 o baralhinho número 2 bom, pra quem escolheu a opção número 2 o que se passa no coração dessa pessoa na cabeça dessa pessoa o que se passa na cabeça dela passa a vontade de superar os obstáculos essa pessoa entende que ela tem que transformar essa situação essa situação tem que florescer e na mente dela passa que ela tem que começar a trabalhar para que realmente possa retomar a relação tá? então na mente dela ela quer retomar essa relação ela tem que iniciar os projetos dela pra poder voltar pra sua vida por quê? porque na mente dela ela entende que ela quer renovar as coisas com você e ela te vigia procura saber de você por quê? porque na mente dela você é uma pessoa pra ter um relacionamento sério você é uma pessoa pra ter uma família e ela deseja te reencontrar porque na mente dela ela sabe que está com força e com coragem pra tomar iniciativa e ela tem muito desejo por você na mente dela ela sabe disso aonde ela realmente vai querer ter uma ação ela vai querer fazer o que ela está pensando o que ela sente? como ela sente você no coração dela? gente com mais clareza no coração dela essa pessoa tem mais clareza entendeu? é uma pessoa que no coração dela existe paixão no coração dela existe uma vontade realmente de mudar de oferecer uma estabilidade por quê? tem muita paixão tem muito amor e no coração dela e no coração dela hoje realmente tem o quê? tem um caminho um pouco com espinho um pouco de mágoa um pouco de arrependimento mas também tem amor entendeu? isso vibra no coração dela e esse amor é tão grande que vai superar os obstáculos por isso que eu vejo aqui que no coração dela ela sabe que vai ter uma reconciliação com você pra quem já teve alguma coisa pra quem não teve nada com essa pessoa essa amizade vai ter um relacionamento mais sério porque ela já pensa nisso e sente isso tá bom? isso foi pra quem escolheu a opção número 2 não combinou com a sua realidade? faça uma consulta particular o whatsapp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 fazemos e desfazemos trabalhos e feitiços e especialidade na área amorosa promoção por tempo limitado aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico a resposta é via gravação de áudio pelo whatsapp sem necessidade de marcar uma consulta ok? opção 3 a pedrinha azul gente deixe o seu like se inscreva no canal e ative o sininho o que se passa na cabeça e no coração dessa pessoa o que se passa na cabeça é a primeira linha o que se passa no coração é a segunda linha pra você que escolheu a opção 3 o que se passa na cabeça dessa pessoa gente na cabeça desse ser humano ele tem muito amor por você tá? esse ser humano na cabeça dele ele tenta controlar as emoções dele mas não consegue é uma pessoa que na mente dele na cabeça dele ou dela desculpa tá sofrendo tá triste tá se sentindo abandonado sem você e por isso essa pessoa está no racional por isso essa pessoa deseja sentar com você e conversar porque essa pessoa entende que o momento tá favorável na mente dela o momento tá favorável na mente dessa pessoa o momento tá favorável pra sentar e conversar com você porque tem muito amor e no coração Igor o que que essa pessoa sente que se passa no coração dela no coração dela passa a busca do equilíbrio dessa situação passa a possibilidade de fazer as coisas diferentes e passa também o sentimento de ter uma segunda chance com você tá bem explicadinho né pessoal essa pessoa tem uma atração física muito grande por você e a carta 2 de copas que fala o que no coração dela ela quer ter um compromisso com você que é uma reconciliação é um amor verdadeiro gente é uma amizade que pode pode virar amor é um amor que vai renascer novamente essa pessoa te ama no coração dela já está muito 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 certo isso e ela tem um apego a você muito grande e recorda de tudo que vocês passaram pra quem já teve um relacionamento com essa pessoa pra quem não teve essa pessoa já pensa em te dar uma oportunidade essa amizade está virando amor está tendo toda uma estabilidade essa pessoa já pensa assim tá e está com muita coragem de deixar esse relacionamento acontecer gostou? deixa o seu like se inscreva no canal tiragem rápida e objetivas esse é o canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva Tchau